Mas isso dá algum outro tipo de retorno pra você? Tipo, ah, eu tô mais conhecido, então agora eu... A hora que eu posto alguma outra coisa, eu tenho mais views. Você consegue transformar isso em vantagem financeira de alguma outra forma? Entende o que eu quero dizer? Não, eu entendo. Cris, assim, ó, é óbvio. Se eu faço um conteúdo interessante, a galera vai querer me assistir na Twitch, meu número vai aumentar e eu vou ter mais subs. Isso vai me trazer um retorno, né? Se você for pensar, caramba, eu tô fazendo isso agora. Se eu for um matemático, quanto eu tô ganhando? Aí você, de repente, vai se perder um pouco. Mas traz, eu faço corte, eu jogando e jogo no meu canal do YouTube e da Viu. Jogo no Insta, vai bem, a maioria das vezes. Então, assim, sempre dá um retorno, né? Tem uma galera que vive de GTRP. A pessoa é muito estourada na Twitch. Ganha muito dinheiro. É, tem cara que era policial, o cara é policial hoje dentro do RP, não é mais policial na vida real. Ganha muito mais. E o perigo é diferente, o cara não tá na rua sofrendo perigo. É muito a cara da Cris, é tipo assim... Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu também fiquei assim. Quando falaram, eu jogo GTA Roly Play. Eu falei, mas daí... Eu sou policial lá. Não, eu sou... O que que ele é? Da ambulância. É verdade. Ele era socorrista da ambulância. E aí ele fazia todo o trabalho. Ele tem que usar os termos de um socorrista, tem que usar tudo. Exatamente igual... Eu ficava, mano, mas você fica quantas horas nisso? Oito horas. Você fica um terço do seu dia... A cara da Cris é melhor. Fingindo que você é socorrista de ambulância? E ele, sim. Daí ele fala, quanto você ganha? Não sei quantos mil reais pra fazer isso, um pouco por dia. Falei, eita preula! Eu não sabia desse mundo. A Cris convidou um humorista do futebol, ela não tá entendendo nada. Não estou entendendo nada. Isso não faz parte do meu universo mesmo. Aqui ele é um humorista do futebol. O Didi e o Chico ficaram ricos com um GTR. Eu sei, foi deles que eu escutei essa história pela primeira vez. Eles estavam morando num apartamento zica. Tá, mas aí você tava falando que não é por viu, né? Pra pessoa ganhar dinheiro. Por exemplo, o cara que entra lá pra ser o policial, olha lá, beleza. Como isso vira dinheiro pra ele? Cada situação é uma situação, Cris. Tem muita gente que tá estourada a ponto de ter um canal de cortes, vai. Você é o sidão policial. Ué, um cara que joga lá com um policial nesse servidor do Zé de Alta é o... O Tabit. Ele é o policial peçanha. Se você entra à noite na Twitch, ele tá lá jogando com um policial. É um policial que ele quer fazer um policial corrupto. Mas é um policial. E é, pô, queira, queira, queira. São mil pessoas te vendo ali, no caso dele. É, e aí tem gente... Não, então, mas não é no viu que ele ganha. É isso que eu tô perguntando. Na Twitch não, na Twitch não. É que tem casos e casos, né? Tem gente que fica muito popular e aí um networking descobre ele e fala, eu vou te pagar X por mês. Mas aí você põe seus cortes no YouTube e aí isso vai monetizar. Então cada um ganha de... Tem canal de cortes no YouTube do Cidade Alta, que é esse servidor. São vários servidores, como eu tô dizendo. Tem o RPRP, tem o Bahamas, que é o servidor de um dos amigos também, do fulano. E essas pessoas vivem pegando os cortes dos melhores servidores e colocam. Mas tu imagina, cada vídeo dá 200 mil views. Quanto não dá isso aí? Só assim, são várias maneiras. Tem gente que ganha pra jogar na Twitch. Então o cara tem que cumprir 10 horas, o cara cumpre jogando o GTRP. 8 horas. Tem muita gente que joga no Facebook Game também. Muitos tourados aí também. Acho que o GTRP é mais famoso ainda no Facebook Game do que na Twitch, eu acho. É que eu não tô nesse universo, porque o Facebook meu é outra história. Futebol. Eu não tô no Game, né? Eu acho a Twitch... Se o Dinho e o Facebook fizer uma proposta, eu vou ter que mudar essa. A gente combina uma outra entrevista. Mas eu acho a Twitch muito mais intuitiva pra fazer isso. Eu acho mais... Não sei, eu acho mais bonito, sabe? Eu me sinto mais confortável na Twitch. O universo mais confortável pra você, né? É feito pra isso, né? O Facebook Game também, mas a Twitch foi a pioneira, né? Então direto a galera pede pra eu entrar lá no GTA Roleplay fazendo com a voz do Google. Você devia fazer. Fazendo com a voz do Cebolinha. E eu vou. Eu vou fazer. Cara, você devia fazer. Porque assim, se você for ter coerência no seu personagem... Eu tô querendo lançar daqui um tempo o Gugu no RP. Porque eu fico imitando na live e os caras dão risada. E aí eu vou criar o Gugu alguma coisa. O Gugu médico, sei lá. O Gugu qualquer coisa. O Gugu pode ser carteiro. Sei lá. Ele pode trabalhar na noção da... Você quer um hamburguer? Com alface! Ao invés dele levar a carta, ele leva a pessoa de volta para a sua terra. Essa que é a cartinha. Eu vou te levar de volta pra sua casa. Faz a banheira do Gugu no GTA. A banheira do Fertatus. Então aí você vai... E assim, eu faço imitação, Cris. Mas se você entrar, tem personagens. A pessoa criou um personagem, uma identidade. Não é uma imitação. Sei lá. É o barranter. O cara cria um personagem. E porra, quanto melhor for, você se sente do lado, às vezes, de uma senhora mesmo. E aí você vai ver um moleque de 20 anos fazendo. Você entra na live dele e fala, não é possível que essa voz... Os caras entram na minha live achando que é o Mano Brown que tá jogando. Os caras ficam decepcionados. Entra tanto no personagem que... É visível. Ah, é você e vai embora, tá ligado? Tipo, é visível que o cara... Isso é legal, porque você construiu uma coerência dentro do... E eu vi que tá tendo show agora de artista dentro do... Não tô te falando que eu fiz o show do Mano Brown, só lá. Mas seria o Mano Brown indo fazer. Porque a Cintia Luz, tá ligado? A Cintia Luz, ela fez show lá. Ah, o Cante faz show no servidor. É? Eu acho que esse servidor, o Léo Santana fez o show no carnaval. E você imagina que é um monte de bonequinho pulando. Sim! Aí você põe lá no comando, barra dançar 123. Aí ele começa a fazer as danças. Fica assim, e aí a pessoa canta ao vivo, no microfone, né? Canta ao vivo, só que tocando no jogo. Eu acho que isso vai ser muito do futuro. Ah, o DJ Nóis que tá, que imita os funkeiros bem pra caramba. Eu jogo com ele, cara. O Nóis que tá, ele é amigo do Didi e do Chico. O Nóis que tá, ele faz... Ele não pode, a gente tá tudo fechada. Derricamente, não pode fazer show. E ele, é uma maneira dele lembrar como é que ele faz o show, Cris. E ele faz o show de DJ. Ele põe o bonequinho dele pra ficar fazendo... Imita o MC Lan. É. A Cris, ela não gostou desse universo, tá ligado? Não, não é gostar, não gostar. Eu tô amando a explicação. Pode continuar, vai. É que o primeiro contato dela com isso é muita informação. Ele bota o DJ pra tocar, vai. Ele põe o personagem dele pra tocar. Ele põe. E aí ele tá com a mesa dele de DJ linkada no computador. E tipo, ele deixa o áudio do personagem. Porque, basicamente, você tem no mouse, um dos botões do mouse, você aperta pra falar. Pra não ficar o microfone aberto, pra me virar uma confusão. Então eu vou falar com você, eu seguro o botão do mouse, o seu bonequinho mexe a boca e você tá falando. E você tá ouvindo o que eu tô falando. Tudo que eu falar sai. Ele deve deixar o canal aberto e ele fica tocando, velho. Ele vai tocando de música. E aí, galera, vou tocar a música aqui. Uma dúvida. Você disse que fica o lugar do show e fica os bonequinhos dançando. Esses bonequinhos são bonequinhos de outras pessoas que estão lá? Exatamente. Então, por exemplo, se ele tiver só três pessoas ao vivo na live, só vai ter três bonequinhos curtindo o show dele. Não ao vivo na live dele assistindo. Jogando. É. Que estão liberadas pra estar dentro do servidor. Você entende? As pessoas que estão assistindo ele na live, elas estão só assistindo. Você entende? Assistindo ele jogar. Assistindo ele jogar. A tela dele jogando e ele, o que ele tá fazendo. Tipo, tá o quadradinho dele mostrando de DJ e o bonequinho dele num quadrado maior. Agora, todo mundo que tá assistindo ali na frente, são bonecos que estão setados, são personagens setados dentro do servidor. Esse do Cidade Alta aí, ele pode falar melhor que eu, mas eu acho que tem 150 mil pessoas na lista de espera pra entrar no servidor. Porque é o mais popular, né? E é uma coisa maluca. E tem épocas. A Cris tava ali me olhando com a cara de tipo, o que virou o Rudy Landucci? Eu tô vendo, tô vendo. Olha, agora você acertou o meu pensamento. O que virou o Rudy Landucci? Essa é uma das coisas só que eu gosto de falar. Eu tô brincando, eu tô brincando. Mas na verdade, eu sempre fui isso. Eu sempre fui do RPG, eu sempre fui um cara que eu gostei muito desse universo, tá ligado? Sempre fui. Jogava RPG de moleque, Cris. Muito RPG de livro. É, eu nunca gostei de RPG. RPG tíbia, você diz? Não, não, de livro mesmo. RPG de livro, dado. Ah, de mesa? Ah, esse já é o universo da Cris. É, é que o RPG, eu gosto de board games com temática RPG, mas do RPG, a mecânica do RPG eu não consigo gostar. Ah, mas eu gosto de board games, assim. É que eu... Ah, mas o D&D era um board game também, o D&D. Sim, sim, sim. Que você... É. Então, o meu board game preferido, inclusive, é da D&D. É. É da Dangerous, é o Lords of Other Deep. Eu amo esse board game, amo. Eu jogo o dia inteiro no celular, porque dificilmente tem alguém que queira jogar esse jogo. Então, normalmente é quem gosta de jogos mais leves, não quer esse. Quem gosta de jogo pesado, já quer mais pesado que esse. Eu gosto desse. Desse mesmo, né? É, então eu baixei ele no celular e aí eu jogo comigo mesmo 842 vezes por dia e tudo bem. Ué. O único jogo desse universo que eu joguei, que nem é um RPG de verdade, é uma sátira ou RPG? É uma sátira. É Munchkins. Munchkin. Munchkin. Não sei. É uma sátira ou RPG? É uma sátira ou RPG? Inclusive, ele vem só cartas, ele não vem nem o tabuleiro. A gente... Você pode comprar o tabuleiro à parte, mas não é necessário. Sim. E se você quiser usar... Olha, isso aqui é o nosso tabuleiro, então aqui é o lugar 1, aqui é 2, aqui é 3, a gente vai entendendo o que é e é. É. Ele é muito legal, mas ele é uma sátira. Então os monstros são sátiras, as poções são sátiras. Sim, mas o que é engraçado também. Não, é maravilhoso. As classes, as raças. É tipo aquele filme de zumbi lá que satiriza os filmes de zumbi. É, tipo isso. Então, por exemplo, assim, vai, tem um monstro no Munchkin que é as patricinhas. Aí o que o monstro faz? Se o monstro te pegar, elas te sequestram e te fazem andar no shopping por 4 horas procurando promoções. Tipo, é isso, entendeu? Joga um D6 aí pra ver se você vai no shopping ou não. É isso, é isso, entendeu? Isso é maravilhoso. É uma sátira. É, mas então. Mas aí anão já entra no universo normal da RPG. É, entendi. Anões. Anão, elfo. É, o raro. Ah, então tá certo. Druida. Isso, isso mesmo que tem. Cara, esse universo é a minha vida. Sempre foi. Eu quando era moleque jogava, mas jogava RPG mais roots. Tagmar, que é um RPG brasileiro, inclusive. Milênia, que é um futurista. GURPS. D&D. Vampiro. Lobisomem. Eu tinha uma dificuldade porque tinha que ler. Tu tinha um grupo de amigos que curtiam? Tinha, tinha. Tinha. E quando eu saí desse prédio onde eu morava, lá aqui no Morumbi, em São Paulo, e eu comecei a procurar amigos pra jogar RPG. Só que pra mim, só esse prédio eu jogava no mundo. Eu não encontrei, eu comecei a ficar desesperado. Eu saia na rua, olhando pessoas, pensando, será que essa pessoa vai jogar RPG? Só que hoje... Boa tarde, com uma prancheta. Boa tarde, senhora. Olha o sense. Tudo bem? Você gosta de jogos de RPG? Quantas geladeiras tem na sua casa? Você joga RPG? Obrigada, era só isso, senhora. Cada geladeira é só pra disfarçar, né? É. Aí o cara vai... Não, mas era mais ou menos isso. Hoje é muito normal. Hoje você abre a Twitch. Você continua jogando RPG hoje? Então, menos. Porque eu não acho um cara pra mestrar. Tem muita gente jogando na Twitch. Os gringos, os caras fazem de uma maneira... Você vê o Ben Affleck numa mesa com Gisele Bündchen. Eu não sei se aconteceu isso, mas tipo... A galera fica jogando com 150 mil pessoas assistidas. E levam muito a sério. Mas é isso que... Se você não seguir a regra do RPG... Não, porque o livro é uma regra do universo que você pode fazer. E é esse que é o negócio. E eu não gosto de ser mestre, porque tem que ler o livro e não ter paciência, tá ligado? Eu gosto de jogar. De ser um personagem. Eu joguei... Eu tenho um amigo meu, Marquinho Dorna, grande amigo meu. Não sei se você lembra dele, ele tocava música comigo no show. Ah, lembro. Claro, claro. Ele é um bom mestre, só que ele é preguiçoso. Ele começa uma aventura e não acaba. Aí você fica puto. Tá ligado? É, exato. Ele parece o cara que criou The Walking Dead. Não acaba mais. Aí você fala, cara, já deu. Vamos acabar aqui. Enfim, mas tem um monte de gente que joga. Nossa, eu me decepcionei tanto com The Walking Dead, sabia? Eu nem vi. Tem um momento ali que eu não vou falar nome, né? Porque quem estiver assistindo, pra não me matar. Mas tem uma hora que, assim, é... Imagina assim, pessoa A e pessoa B, tá bom? Aí a pessoa A tá brigando com a pessoa B. A pessoa B fez um monte de merda, um monte de merda. E tá todo mundo com ódio da pessoa B. E tá todo mundo prometendo que vai matar a pessoa B. Aí eles armam um plano. Tá, pra matar a pessoa B, porque a pessoa B é terrível e tá aprontando com todo mundo. Beleza. Aí eles armam o plano, conseguem. Conseguem fechar ela no lugar. Aí tá todo mundo aqui, mira pra pessoa B, o cara fala... Eu não vou te matar, porque eu não sou igual a você. E aí ele começa a brigar tudo de novo. Vocês são burros, caralho! Nossa, daí eu falei... Não, vocês estão de palhaçada com a minha cara. É. Parou de ver. Não, parei de ver. Dá um tiro no joelho, pelo menos, desse animal, pra ele parar de andar por aí, caralho. Mas sobre RPG, quando eu vejo alguém no parque, vestido com roupa medieval, com umas cartinhas na mão e lutando de espada, isso é RPG vida real? Ah, pode ser inspirado, né, Cris? Mas assim, eu nunca fiz isso, cara. É que tem uma galera que gosta de ir pra encontros, vestido e tal, mas quem se reúne pra jogar mesmo, vai de bermuda e chinelo e joga e... É, mas tipo eu que assim... É. É, é porque tem encontros assim, né? É, já vi várias vezes. Tem uma galera que vai, se encontra, vai, faz um evento. Mas joga ao vivo. Mas esses gringos da Twitch e cara grande, eu já vi cara vestido de mago, vestido de... o cara interpreta, o cara é um mago e ele põe a túnica pra se passar. E cara, assim, eu acho que nada é errado, tá ligado? Tipo, você tá se divertindo, você quer entrar no personagem... É que não, o que eu quero dizer é que não tem necessidade. Sim, não, não, não. Não é uma necessidade. A galera joga como a gente jogou o board game aquele dia aqui embaixo, normal. Aham. É que tem uma galera que se reúne mesmo e faz um evento, faz uma coisa... É, que nem evento de cosplay, né? A pessoa gosta de ver. É isso, é isso. É isso, acho que você resumiu. É, mas aí... É porque cara, o RPG nada mais é do que você construir um personagem como se fosse pra uma novela. Só que, tudo bem, cara, você não vai construir um elfo pra uma novela, dependendo da Record, pode ser. Mas, assim, você constrói um personagem e você tem que agir como personagem. Na vida real, você é uma pessoa medrosa, mas o seu personagem não é. Então, numa situação que ele é defrontado, ele tem que ser corajoso, não tem que agir igual a você. Então, você tem que virar esse personagem. Essa que é a coisa do RPG, o que é legal. Por isso que eu falo que eu devo muito RPG de criação de personagem, começar a gostar de dramaturgia e, enfim... Porque enriquece muito a parte da criação de personagem. É, porque foi aí que eu entendi que, tipo, uma imitação, se eu fizer ela só imitação, ela dura 20 segundos. Cara, eu vou fazer aqui o Silvio Luiz pra vocês, tu vai falar, caramba, é igual, é legal. Mas daqui 20 segundos, você fala, cadê o argumento? Mesmo você não entendendo, no fundo a pessoa, o stand-up, a gente sente isso no palco. No fundo, a pessoa, ela fala, bacana, Rudão, tá imitando igual, mas e aí, o que você vai me surpreender? E aí, que tal personagem? Que a voz dele a gente já conhece. Exato. É, o que você vai fazer com isso? E agora, pra onde a gente vai? Então, eu aprendi que se eu botar um texto legal, coerente, de algo que acontece no dia a dia com a imitação, o que é stand-up, apesar de no começo algumas pessoas falarem que não era, até eu começar a estudar e ver que é uma bobagem. Quem criou o stand-up, aonde se criou, teoricamente, não sei nem se foi nos Estados Unidos, mas onde a gente sempre estuda, lá tem muito disso. Então, você vai falar pro Ed Murphy pra ele não fazer, não sei nem se ele faz mais. Pro Jim Carrey, não faz o São Bernardo guspindo aí no palco, porque isso não é stand-up. Quando eu me liguei que eu podia fazer isso, a minha vida no palco mudou, tá ligado? E cada um tem o estilo. Tu vai pra Cris, mano, é uma mina que faz texto, é uma paulada. Tu vê o ritmo, a dicção boa, que é importante, senão você não entende a piada. Pô, se eu vier depois, não muda nada. Se ela vier depois de mim, se ela for boa, velho, não muda absolutamente nada. Ela vai, se bobear, vai até melhor. Vai pegar uma plateia boa e vai pau. Então, né, no começo tinha esse medo. Pô, o cara da imitação vai me atrapalhar, não existe isso.